Não, olha só, só dá uma olhada aqui. Sim, aí. Ele faz chover chocolate de alguma coisa. Vai, vai tirar sim, claro. Eu fiz ou, como é que é? O que? Não, Lima. Eu vou fazer colar já? Fala no site de internet. Cuidado. Ô, Lima, se tiver um caso... Estou tentando uma bola. Se não tem um pouquinho mais rápido, senão eu vou cair. Coca. Coca. Opa, você tem que ter essa mudança e ele tem que ir automático. É automático. É porque eu não estou do teu lado. Seguinte, ó. Columa, ó. Jojo, coluna é do lado da asa, tá? Qual a velocidade? Velocidade é 150. Eu creio que a gente não está a 150. Estou a 151. 159. Vamos aproximar um pouquinho na resposta. Você vai... Vai seguir a gente. Vai fazer fococa. Tem bombardeio aí? Eu vou gravar assim mesmo que é para poder não perder nada, tá louco? Se eu soubesse isso aqui, tá armando. É o quê? É a situação do ar. É a primeira virão da formação, é a situação do ar. 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 Aquele último lá, o último da direita, está muito longe. Está muito separado. E o do meio tem que segurar mais. Tem que segurar mais. Está muito próximo. E o que está na... Como é que vocês não tem noção do que vocês estão fazendo? Está muito separado. E o último lá, quem é o último ali no topo? É o menino aqui, está tentando chegar perto. Então... O lag está me dando ao avião. E o lag me deixa fazer isso dele. 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 O lag me deixa fazer isso. O lag me deixa fazer isso aí. O lag me deixa esperar atrás. No menos da forma. Eu estou andando o ar. O lag me deixa. O lag de sempre... Todo lugar que eu estou esperando. Que cara me deixa. E o cara está me rindo. E o jogo está embaixo de mim, Jorô. Está embaixo de mim todo. Os caras me rindo. Olha o soco branco. Uma tira isso também. O menino não consegue andar mais nada. Não consegue. Está ficando para trás, olha lá. Olha lá, sumiu lá atrás, sumiu. Fazendo uma curva aberta para a esquerda de vocês. Nesse caso o Márcio está mais forte, está mais distante do que o Márcio. Os outros quatro agora estão perfeitos. Faltou um último lá de trás que era para tecer no cubo, mas ele ficou no lugar do Márcio. O Márcio agora está sobrando lá atrás, totalmente afastado. É, e se eu abrir fogo em você, é você mesmo. Estou preparando para o toque mesmo. O Márcio já desce o trem. Pousamos, já vou tirar o chão daqui. Cadê o trem de pouso desse segundo avião aí atrás? Não está liberado o trem de pouso, hein? Ah, agora sim. Não faz nada. O que está aí? Vai, Jô, vai, Jô. Vai bater. Vai bater. Vai bater. Vai bater. Não sei. Bateu. 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 Ô, Jô, Jô. Eu só vou te falar uma coisa. Tu conhece o Detran? Não! A temão passa. Bateu. Obrigado.